Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar ensinando nesse vídeo essa flor aqui. Nesse vídeo eu vou fazer só a flor, no próximo vídeo eu ensino esses detalhes aqui com cabelo de anjo e pérolas, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e torna-se chato. Então vamos lá. O que é que nós precisamos? Fita número 9, tá? Eu tô usando a dupla face. Pode usar a face única também, tá? Fita número 9, deixa eu ver se foca aqui. Me ajuda minha filha, vai lá. Foca, não focou. Bom, e nós precisamos de... deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Nós precisamos de 13 pedaços com 4,5 cm, 4,5 cm e 5 pedaços com 4 cm. Então a camada de baixo e a camada do meio leva o mesmo tamanho de pétalas, tá? Então vamos lá. Eu já tenho as minhas pétalas todas cortadas aqui, ó. E a camada de cima é que leva as pétalas menor, tá? Então vamos lá. Eu vou precisar também de tesoura, cola quente, esses copinhos aqui pra fazer o miolo, tá? Esses copinhos aqui são utilizados pra fazer, gente, tassel, tá? Mas eu usei pra fazer o miolo e ficou muito bonito. E essa meia pérola aqui, tá? Ela é meia pérola de costura. Ela vem com esse metal por baixo. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Não tá focando de novo. É uma bênção. Deixa eu ver se foca. Ela vem com essa parte de metal por baixo. E agora vamos fazer as nossas pétalas. Eu vou mostrar Como que eu faço a pétala e depois eu vou colocar pause, vou terminar as outras e volto com vocês pra montagem da flor. Você vai pegar a pétala e vai só tirar os cantinhos, tá? Vai deixá-la reta no meio. É só pra tirar os cantinhos, tá? De novo, outra. Vem aqui na lateral e tira só o cantinho. Tá vendo o que é que eu tô tirando? Bem pouco. Gente, essa câmera, tá? Deixa eu tentar limpar aqui a lente. Desculpa, meninas. Vamos ver se agora fica melhor, tá? Outra pétala. Ó, vou cortar, tirar só o cantinho, arredondar. Viu? Fácil. Agora, eu vou pegar lamparina ou isqueiro. Você escolhe. Se tiver lamparina, usa lamparina. Se não tiver lamparina, usa isqueiro mesmo. Eu vou fazer uma com a lamparina e o resto com isqueiro. Não dá pra ver a chama, mas ela tá acesa. Eu vou passar bem rápido a primeira vez só pra selar o meio, tá? Porque eu não quero curvar muito o meio. Eu só quero a lateral curvada, ó. Depois que eu curvar a lateral, eu paro. Eu quero ela desse jeito aqui, ó. Essa queimou demais. Tem que cuidar. Ó, então. Passa bem rápido. Você vai passando bem rápido até dar uma curvada. Deu aquela curvada, você para. Ó. Eu não quero ela muito curvada. Assim tá bom. De novo. Rápido. Depois, você vai passando só pra ela dar aquela curvada. Desse jeito. Deixa eu curvar aqui mais um pouquinho, ó. Deixa eu fazer uma aqui com isqueiro. Essa foi aqui, estraguei. Pegar aqui uma outra. Tira o cantinho, ó. E usando a parte de baixo da chama, aquela parte que a gente mal vê, que é transparente, eu vou passar bem rápido só pra praticamente selar a primeira vez. e depois eu vou passando só pra ela dar aquela curvada, ó. Tá ótimo pra mim. Tá bom? Agora, a parte de trás da pétala. Você vai pegar com a parte que a gente selou já virada pra você e a parte de trás da pétala virada pra lá. Você vai trazer a parte de dentro a parte da direita da fita você vai empurrar pra dentro até ela fazer esse S aqui, ó. E deslizar um pouco pra baixo pra ela fazer essa curva aqui. Eu quero que a pétala tenha esse efeito. Tá bom? De novo. Se for mais fácil também pode fazer assim, ó. Você traz a lateral até o meio da pétala depois dobra de novo pra fora, ó. E agora é só deslizar pra baixo. Também pode fazer assim. Tá bom? E em vez de usar cola quente eu simplesmente derreto um pouco a fita aqui, ó. e aperto. Cuidado com os dedos e essa parte aqui eu dobro pra baixo e faço a mesma coisa, ó. Ela fica desse jeito aqui. Tá? E a parte de baixo fica assim. Então, vamos lá fazer mais uma a parte da direita eu empurro pra dentro e deslizo um pouco pra baixo pra ela fazer essa curva aqui. Derrete a fita e dá uma apertada só pra ela grudar. Se quiser usar cola quente pode usar, tá meninas? eu acho assim eu acho assim mais fácil ficando desse jeito aqui, tá? Agora, outra coisa eu tô fazendo a parte de baixo, tá? Quando eu for pra parte do meio quando eu for fazer as pétalas do meio em vez de eu dobrar o lado direito da pétala eu vou dobrar o lado esquerdo tá? Por quê? Porque quando eu for montar uma parte em cima da outra ficar aparecendo as dobras da parte de baixo e da parte de cima tá? Portanto, da primeira camada e da segunda camada faz toda a diferença nessa flor, tá? E quando eu for fazer a terceira parte eu volto a fazer com o lado direito pra dentro de novo, tá? Então, tá eu vou colocar a pausa no vídeo vou adiantar as pétalas todas e já volto com vocês de novo Então, tá meninas eu já tenho todas as minhas pétalas prontas tenho sete pra camada de baixo seis pra camada do meio e cinco pra camada de cima, tá? Agora eu esqueci de falar pra vocês vocês vão precisar também de um pedaço de feltro de mais ou menos de três a três centímetros e meio, tá? Não tem que ser perfeito E vamos Ah, eu esqueci de do meu arame Pronto, meninas já tem aqui um pedaço de arame não precisa ser muito grande deixa eu ver aqui o tamanho do meu Ô, gente vem cá ele tem a volta de vinte e dois centímetros tá? É pra fazer o miolo e vamos lá a montagem da nossa flor Eu vou começar com a parte de baixo colocar um pouquinho de cola aqui, ó na parte que não tá dobrada e colocar a próxima pétala de novo não precisa muita cola essa parte de baixo aqui descolou vai lá e coloca um pouquinho de cola e nós vamos colando as pétalas assim agora eu vou trazer a primeira pétala que eu colei pra cima da última tá ficando assim ó desse jeito vou vir aqui embaixo colocar cola e colar já o meu centralizar o meu feltro e deixá-la quieta de um lado enquanto eu faço a segunda camada então vamos lá presta atenção num detalhe aqui primeira camada eu coloquei com o lado esquerdo da fita pra dentro a segunda camada eu fiz com o lado direito da fita pra dentro tá então agora eu colo ao contrário tem a maior dificuldade de trabalhar com a mão esquerda na última pétala do meio e de novo eu vou fechar do mesmo jeito ó tá então um pouquinho de cola dá uma ajeitada nela segurada tá desse jeito já vou colar aqui então eu vou ver aqui ó deixa eu limpar essas teias que fica aqui da cola eu vou ver aqui ó mais ou menos assim tá ótimo deixa eu ver se pode melhorar você vai virando até ficar do jeito que você gosta tá bom assim vou levantar aqui essa parte do meio sempre tem que ficar com um buraquinho tá por quê porque nós vamos passar o arame do é gente do botãozinho que a gente vai fazer e vamos pra última camada ó ó Do miolo, gente Eu tava aqui pensando Que botãozinho é miolo Mas deu pra entender Isso aqui é o importante Essa parte aqui descolou Você vai lá Um pouquinho de cola E de novo Vou trazer a primeira pétala Pra cima da última Tá? Opa Segura um pouquinho Tá vendo como eu tô deixando Um buraquinho no meio? Tem que ficar uma abertura Pra passar o arame, tá? Vou posicionar A última camada Quero assim Ok? Então, vamos lá Segurou Tá colado E agora vamos pro miolo Eu vou pegar os meus copinhos Que é de fazer os tassels, ó E eu quero eles virados ao contrário Então eu vou achatar eles aqui Vou colocar um em cima do outro Desencontrando essas pétalazinhas Passar a minha meia pérola Passar a minha meia pérola No arame Centralizar ele aqui no arame E eu vou virar bem apertado Tá? As três voltas Tá? Agora eu vou juntar as duas As duas pontas E passar dentro desses copinhos aqui Vai arrumando Eu vou puxar o de baixo Um pouquinho E vou tacar um pouquinho de cola Só pra ele Não ficar dançando Eu vou cortar aqui um pouco Essa ponta Pra Ficarem as duas Ao mesmo tamanho E passar aqui, ó No buraquinho E puxar Furar o O feltro com ela, ó Tá? Puxa Posiciona, ó Perfeito Tampou a parte da pétala Que eu queria esconder Tá bom E agora Você deixa Essa parte assim Porque isso aqui É o que vai ajudar A segurar a pétala Você deixa o arame Assim grande Porque é o que vai ajudar A colocar a pétala No nosso bico de pato Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Qual o bico de pato Que eu uso Aliás Que eu vou usar Pra esse Pra essa peça Eu uso isso aqui Tá? Deixa eu mostrar Pra vocês Como que essa ficou Por baixo, ó Ela ficou desse jeito Eu tiro esse meio Aqui Com muito cuidado Pra não quebrar Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar isso Pra vocês Quando for Pra colocar A minha flor No meio Depois que eu já Coloquei os detalhes E tudo Porque a flor É que vai esconder O acabamento É que vai fazer O acabamento Ó Depois é só Apertar Tá bom Meninas Então Esse vídeo Já tá pronto Foi assim Que eu fiz Que eu criei Essa flor Eu espero Que vocês tenham gostado Se você não é inscrita No canal Se inscreva Deixe seu like Se gostou do vídeo E Eu já já Eu volto Pra fazer É O acabamento E os detalhes Dessa Dessa peça Tá bom? Um beijo meninas E até já Se Deus quiser